Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Nossa história não é apenas uma história de amor. É uma história de confiança, de respeito, de admiração, de companheirismo, de certeza, de paz. Desde o início, tudo isso só cresce e eu amo cada dia mais. E dessas bênçãos que eu tenho recebido na vida, eu tenho certeza que a maior foi ter você na minha vida. Eu prometo estar sempre ao seu lado, nas horas boas e nas ruins. Prometo sempre te fazer rir, prometo que vou manter a casa arrumada e prometo dizer eu te amo todos os dias. Eu te amo. Música 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 Música